Olá Sr. José Carlos Pereira Agora assessor especial de gabinete O seu salário base da Câmara deveria ser de R$ 2.219 Graças a nossa denúncia ao Ministério Público, seu salário base passou para R$ 7.042 Agradeça isso ao Presidente da Câmara e à Mesa Diretora por enganar o Ministério Público e me fazer de idiota Diga isso à sua família Tem coragem? Eu acredito que não Mas eles vão ficar sabendo